Olá, olá! Se você tá vendo esse vídeo agora, você tá vendo a reprise de uma das lives do aquecimento para o workshop Descomplicando Atendimentos no Nutricional Infantil. A gente tá fazendo aqui uma live de aquecimento com muito conteúdo pra gente chegar lá nos dias 18, de 18 a 25, com... eu falo que assim, sabe quando a gente pega e se prepara pra ir pra uma maratona que você vai treinando, treinando, treinando? Então, essa é a ideia, que nessas lives a gente possa treinar, né, que a gente possa trazer mais conteúdo pra vocês, que vocês possam já sair daqui com muito pra aplicar e também cheguem mais preparadas para o workshop que vai acontecer entre os dias 18 e 25 de janeiro. O workshop Descomplicando Atendimento Infantil é um workshop 100% online gratuito para nutricionistas e estudantes de nutrição e lá eu vou falar como ser mais segura para atender crianças, a ser bem remunerada e reconhecida como nutricionista materno infantil e aqui nessas lives de aquecimento a gente vai ter lives diariamente no Instituto de Nutrição, sempre às 12 horas e às 18 horas. A live das 18 horas, que é essa aqui agora que vocês estão, é uma live de conteúdo, então uma live onde a gente vai falar mais sobre o mercado de nutrição materno infantil, vai falar sobre captação, vai falar sobre atendimento, diferenciação, sobre estratégias pra você sair daqui e aplicar, essa é a ideia, tá? Ou conhecimentos que você precisa pra ser uma nutricionista diferenciada. Outra live que é um meio-dia, é sempre uma live de entrevista com uma aluna que floresceu para nutrição materno infantil. Então hoje, por exemplo, teve a Mafê, né, a Mafê. Quem tava aí na live com a Mafê? Coloca pra mim. Eu tava, coloca assim a mãozinha. Eu sim ou eu não? Pra eu ter uma ideia, quem assistiu a live das 12 horas. Porém, nessa live das 12 horas, né, a ideia é que a gente tire insights, tire dicas, aprendizados com os erros e acertos de uma nutricionista que está trabalhando com nutrição materno infantil. Ela contou pra gente tudo que ela percorreu até aqui, o que que foi acerto, o que que foi erro, foi maravilhoso. Só que, gente, quando eu falo pra vocês, venham ao vivo, vocês sempre perguntam, né, vai ficar gravado? Vai ficar gravado? Aí eu falo, não sei. Por quê? Por quê? Às vezes a gente fecha aqui, a live e o Instagram, puff, não salva. E foi o que aconteceu hoje. A live com a Mafê foi maravilhosa, né? Eu tô vendo que tem um pessoal que falou que tava aí, ó, presente, né? A nutricionista Fátima, a Raíssa, a Camila, que estavam lá. Elas viram, mas quem não estava, perdeu porque não ficou gravado. Então, gente, quem puder, já se programa. Meio dia e 18 horas, todos os dias, inclusive sábado, inclusive domingo, não vai ter trégua aqui não, porque esse é o ano que vocês vão florescer na nutrição materno infantil. Então, a gente vai todos os dias ter essas lives pra vocês, tá bom? E o tema da nossa live de hoje é o mercado de nutrição materno infantil tá ou não tá saturado? É incrível, é incrível, né, como eu vejo às vezes uns burburinhos sobre isso. Nossa, será que realmente, pessoas que estão pensando em trocar de área, né, será que realmente é bom eu ir pra nutrição materno infantil? Será que eu não devia investir em outras áreas da nutrição? Será que esse mercado não tá muito saturado? Toda hora eu vejo um nutricionista de materno infantil por aí, né? Às vezes eu vejo lives de outras pessoas e o pessoal falando, não, porque tem muita nutricionista materno infantil. E, gente, o que vocês acham? Esse mercado tá ou não está saturado? Como é isso? Tem espaço pra quem quer entrar no mercado ou não tem? Quem tá no mercado, será que tá tendo que se apertar porque tá faltando espaço? Como que é isso? Como que é isso? O que vocês acham? Saturado ou não? E aí, sabe, é muito importante a gente lembrar, né, que sempre tem números que tem que referenciar aquilo que a gente fala. Então, é muito comum que eu escute assim, ah, o mercado tá saturado. Aí eu pergunto, saturado quanto? Ah, vejo muita nutricionista aqui pelo meu Instagram. Nossa, meu Instagram tá lotado de nutricionista materno infantil. E aí, eu não sei bem, né, se esse número é um número que pode te ajudar. Muito lotado, muita nutricionista, como que é isso? E hoje aqui pra vocês eu vou mostrar números, números. Mas antes de eu mostrar números, antes de eu comprovar se está ou se não está saturado, a gente vai falar um pouco sobre o que é nutrição materno infantil, que eu acho que esse é o primeiro passo, né? Se a gente está fazendo aqui um workshop sobre atendimento infantil, um workshop pra falar sobre atendimento de crianças, pra falar sobre nutrição materno infantil, como fazer um melhor atendimento, eu preciso que todo mundo esteja no mesmo barco. O que é a nutrição materno infantil, certo? Nutrição materno infantil é uma área de conhecimento da nutrição que envolve o estudo do, da parte tanto ali do materno quanto infantil. O que isso significa? Desde as tentantes, então desde aqueles casais que estão se preparando pra engravidar, né, até a gestante, a lactante, a nutriz, né, depois disso a introdução alimentar, depois disso os pré-escolares, os escolares e os adolescentes. Então essa é uma área de conhecimento, é uma área de estudo, que não significa que é só nós, nutricionistas, que vamos estudar sobre. Nós temos outros profissionais que estudam sobre essa área também, né? Até porque a gente tem que lembrar que existe um trabalho multidisciplinar pra se trabalhar com crianças. Então a gente vai ter, junto disso, pessoas estudando sobre essa área, fonodiólogos, pediatras, odontopediatras, às vezes gastropediatras, né, terapeutas ocupacionais, própria fisioterapia pode também conhecer sobre isso, porque a gente sempre que existe um conhecimento sobre uma área, eu tenho mais condições de fazer indicações pra outros profissionais. Mas é importante dizer, prescrição nutricional é exclusiva do profissional. Então, exclusiva de quem tem lá o seu CRN ativo, quem se formou em nutrição tem o seu CRN ativo, né? Não é nem quem se formou, é quem tem CRN ativo. Então se a gente falar aí de nutrição materno infantil, eu tô falando de um campo de estudo, de uma área de conhecimento. Agora, dentro disso, quando a gente traz pro nosso lado, pro nutricionista materno infantil, que é o que eu, profissional, nutricionista, faço dentro dessa área, a gente vai trabalhar com prescrição, né? Existe a prescrição que é feita, então aquele meu olhar individualizado pro paciente, entendendo as necessidades dele. E junto disso, eu não vou trabalhar exclusivamente prescrição. Porque se prescrição bastasse, tava tudo feito, né gente? A gente fazia aí uma série de orientação, distribuía por aí, e não existia ninguém com problema de alimentação nesse mundo. Agora não, se eu sou nutricionista materno infantil, eu preciso trabalhar muito meu acolhimento com essa família. Porque eu nunca trabalho só com a criança, eu trabalho com os pais também. Ao meu ver, a gente nunca trabalha só as crianças ou só os pais. Eu trabalho ambos, vocês concordam? Porque eles coexistem dentro de um sistema, né? Eles moram na mesma casa, os pais são responsáveis por essa criança, ao mesmo tempo essa criança tem as responsabilidades que lhe cabe ali em aprender. Então, gente, é um trabalho muito de olhar para o cuidador, de olhar para a criança e entender essa dinâmica. E nunca vai ficar só na prescrição, só no que a criança precisa comer, só na orientação. A gente sempre vai ter que ter um olhar um pouco mais expandido sobre isso, compreende? Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Bem, e aí o outro ponto é, a gente entra nessa de conhecimento, beleza? Nutrição materno infantil é uma área de conhecimento. Existem os nutricionistas que trabalham dentro dessa área, que estudam sobre essa área. Lembrando que essa é uma área super grande, né? É um nicho, nutrição materno infantil é um nicho de atuação, mas ele é um nicho grande. Então, imagina que eu tenho a nutrição, certo? Dentro da nutrição eu tenho vários nichos. Eu tenho uma bolinha, assim, imagina se a gente estivesse fazendo uma bola mesmo. A gente tem um círculo grande, aí dentro a gente tem um círculo aqui que é da nutrição esportiva, da nutrição para emagrecimento, da nutrição materno infantil, né? A gente tem vários tipos de nichos aqui. E a nutrição materno infantil é um nicho, mas dentro dele ainda existe muito, muito sub-nicho. A gente tem, como eu falei, desde lá as tentantes até os adolescentes para se trabalhar. E aí, uma pergunta que chega muito aqui, que eu acho que tem a ver com o tema, se esse mercado está saturado ou não e que é importante a gente falar é, é obrigatório. Me formei, ou então, estou fazendo transição de carreira, quero trabalhar com nutrição materno infantil, é isso que eu quero. Para eu poder trabalhar com nutrição materno infantil, é obrigatório que eu faça pós-graduação? É obrigatório que eu faça uma especialização? É obrigatório, gente? Coloca para mim, é obrigatório sim ou não? Sim ou não? E coloca para mim, também se você fez ou se você não fez, para eu entender um pouquinho aqui de quem está por aqui, se já está trabalhando na área, se não está trabalhando, se tem alguma aposta, se tem uma especialização, para eu entender um pouquinho de vocês. É obrigatório ou não é? Porque, assim, eu vejo, às vezes, profissionais, né, acreditando que é obrigatório. Porém, porém, não é obrigatório. Para atender você, nutricionista, que está aí me ouvindo, para você atender, o que é obrigatório é que você tenha concluído a sua faculdade, esteja com o seu CRN ativo e, a partir disso, você pode atender dentro da área de nutrição materno-infantil. O fato de não ser obrigatório fazer uma pós, fazer uma especialização, quer dizer que você vai ficar aí, acomodado e não vai estudar sobre o assunto? Deus que me livre, né? Pelo amor de Deus, espero que não. Porque vocês vão lidar com vidas, com vidas e vidas bem pequeninas, às vezes, vida em formação, vidas que nem vieram ainda até se você estiver trabalhando lá com as tentantes para ajudar elas a receberem esse bebê melhor. Então, vocês têm que estudar sobre, entendeu? A parte do conhecimento sobre nutrição materno-infantil, você vai ter sempre que buscar, sempre que se especializar. Nunca vai acabar, nunca vai acabar. Eu falei muito durante um desafio passado, que a gente teve o desafio à semente, sobre não encharcar terreno, né? A gente precisa sempre pegar um conhecimento e utilizar isso, levar isso para a população, utilizar isso nos nossos atendimentos. Mas lembrar que não dá para querer pegar tudo e para daí começar, porque senão você não vai começar nunca. Porque a área de conhecimento, ela se atualiza. Gente, de quando eu me formei para agora, quantas coisas novas surgiram na nutrição, né? Eu estou vendo que a Gabi, aliás, a nossa aluna, entrou por aí e acabou de se formar. Daqui um ano, se ela for ver, vai ter mudado já algumas coisas que ela aprendeu, porque essa é a nutrição, é uma ciência nova. A gente precisa se lembrar disso, a nutrição é uma ciência muito, mas muito nova, entendeu? Então, constantemente, a gente vai ter que se atualizar e aí você vai ter que buscar os caminhos pelos quais você vai se atualizar. A pós-graduação pode ser um caminho, a especialização pode ser outro caminho, participar de cursos livres pode ser outro caminho, ler livros, outro caminho, ler artigos científicos, outros, trocar em grupos que tenham nutricionistas dessa área, pode ser outro. O importante é que você esteja constantemente se colocando na posição de aluno, certo? Eu, por exemplo, apesar de ser professora, me coloco diariamente na posição de aluno, diariamente na posição de aprender. E que daí, diariamente, você lembre que você precisa trazer novos conhecimentos, aprender novos conhecimentos para trabalhar com esse público. Na verdade, não é com qualquer público, mas lembra que na nutrição materno infantil esse público é muito delicado. É um público que vai mudando as fases muito depressa. Eu não trabalho com uma criança da introdução alimentar como eu trabalho com uma criança ali de dois anos, que está começando a idade pré-escolar. Então, estudar todos os dias, estudar sempre. Lembrando que estudar sempre não significa que você não está pronta, tá, minha filha? Eu lembro disso, porque é importante ficar aqui, senão vocês saem daqui e falam, meu Deus, preciso estudar, preciso estudar, e que eu não sei nada. Preciso estudar, preciso sentar e estudar. E, ok, você precisa sentar e estudar mesmo. Mas o conhecimento que você já tem, ele já é suficiente para você começar. E você pode, diariamente, ir se aprofundando, diariamente conquistando novos conhecimentos, tá bom? Por favor, porque às vezes eu vejo nutricionistas que se paralisam, lembra que na live de ontem de abertura eu falei sobre isso, né? Nutricionistas que se paralisam e guardam nessas cacholinhas o conhecimento que elas tiveram durante as suas fases de estudo. Coloque isso para fora, leve isso para o mundo para ajudar as pessoas, tá? Mas beleza. Então, para atender, você não precisa ter pós. Você não precisa ter a especialização. Não é obrigatório. Obrigatório é se o CRN está ativo, você está com o seu cadastrinho pago lá e tudo mais, né? Agora, se você quiser ir se especializando, você pode buscar formas, estudar formas que para você faça sentido. Acho que isso é bem importante dizer que tem gente que acha que não pode começar a trabalhar com crianças por conta disso e pode. Mas tem também ética de levar sempre um conhecimento para dentro do seu atendimento, de fazer um atendimento com qualidade. E aí, quando eu falo de um atendimento com qualidade, gente, a gente vai ter sempre dentro desse atendimento a nutrição, a experiência daquele atendimento e a metodologia que você vai levar para fazer as pessoas conseguirem atingir aquilo que a tua prescrição está falando. Então, atualização sempre. Isso aí, Sonia. Sempre, 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 tá? E atualização com ação. Atualização indo para o atendimento. Beleza, Carol, entendi, compreendi agora, mas tô curiosa ainda. E esse tal desse mercado, tá ou não tá saturado? Como é que tá isso? Quero começar a trabalhar com crianças ou eu já trabalho com crianças e quero entender como tá o mercado? Como é que tá isso? Eu peguei aqui até, vou ter que pegar minha colinha porque não gravei os números de cabeça, mas eu peguei alguns números sobre o mercado. E olha só, eu fui ver no CFN a atualização do cadastro de nutricionistas, mas em 2020, pra vocês terem ideia, 2020 tá lá que nós temos 155, na verdade, 155.529 nutricionistas, né, cadastrados no CRN. Então, estão lá cadastrados, a gente tem no Brasil isso, de nutricionistas. Porém, essa informação não tava atualizada em quantos por cento desses profissionais estão na área clínica. Aí, por isso, eu peguei os dados do ano passado, de 2019, que tá um pouquinho ali com 10 mil por cento a menos, pra vocês terem ideia, em 2019 nós éramos 145.819 nutricionistas, aumentou aí 10 mil. Mas aí eu tenho como te dar um dado melhor. Por quê? Em 2019, eles apontam que 30% dessas nutricionistas estavam na área clínica. Então, 30% dessas 145, quase 146 mil, estavam atuando, clicando, né. Só que, gente, todo mundo trabalha em nutrição materno-infantil? Pare e pensa, lembra das suas colegas de faculdade, se você tem contato aí com elas. Quantas foram pra nutrição materno-infantil? Quantas foram pra UAM? Quantas foram pra esportiva? Quantas estão trabalhando com emagrecimento, né? Apesar de a gente não ter um dado fechado sobre quantas dessas nutricionistas da área clínica estão em cada lugar, se a gente vai fazendo uma pesquisa empírica, cerca de 80% dessas profissionais estão no emagrecimento. Isso quer dizer, se a gente falasse, vamos, mas tudo bem, Carol, isso é coisa da tua cabeça, né, da tua cabeça. Você acha que são 80%. Vamos lá, vamos fazer o cálculo, então. Vamos supor que as 145 mil, quase 146 mil, estivessem, estivessem trabalhando com crianças. Todo mundo resolveu. Morreu os nutricionistas da UAM, do emagrecimento. Não existe mais. Vamos todo mundo atender. Tem tantos gestantes de crianças. E da adolescente. Todas nós. Se a gente pegasse todo mundo com CRN ativo, em 2019, fosse atender as crianças que constavam como ali existentes nesse mesmo ano, nós teríamos por dia, por dia, três novas crianças para atender durante 365 dias. Três novas crianças. Aí, minha gente, quando você pega e para e pensa, nossa, só 30% realmente está atendendo. Então, desses 30%, 43 mil nutricionistas, quase 49, vai, 43 mil e 800 estão atendendo clínica. E dessas, a gente tem cada um atendendo um lixo. Poucas atendendo nutrição materno infantil. Você acha que o mercado está saturado? Está longe de estar saturado, minha gente. Está longe. E eu acho que mais longe ainda, até do que a conta, está longe de estar saturado de profissionais que façam um bom atendimento. Quantas vezes eu escuto isso, alunas escutam isso, de pais que chegam até o atendimento e no final do atendimento eles falam assim, olha, você é diferente. Nunca, nunca eu vi um profissional atendendo meu filho desse jeito. Olha como ele está, olha como ele está animado. Estou achando até que vai ser diferente agora. Porque com a última nutricionista, não foi assim. E significa que a nutricionista era ruim? Significa que a nutricionista que ele foi, era desatualizada? Que ela não tenha feito uma prescrição centrada ali nas necessidades? Talvez não. Talvez ela tenha feito uma boa prescrição. Talvez ela tenha se informado sobre as necessidades daquela faixa etária. Feito a orientação dietoterápica correta. Mas o que acontece? Às vezes ela não sabia envolver uma criança e os seus pais. Porque ela trabalha com outras áreas. Não é a mesma coisa. Atender emagrecimento é muito diferente de atender uma criança. Atender um esportista é muito diferente de atender uma criança, né? Onde a gente precisa olhar para os pais e para a criança. Portanto, o mercado está longe de estar saturado. E quem está no mercado, quem se habilita ali a atender crianças, muitas vezes não sabe o que fazer. Muitas vezes não sabe como conduzir, né? Em compensação, a gente tem aquelas nutricionistas que sabem como conduzir. Aquelas nutricionistas que eu falo que são as nutricionistas do time A, né? Que se sentem seguras na hora de atender crianças. Que curtem aquele atendimento. Que não é aquele negócio, sabe? Que dá sua dor. Que dá calafrio. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Como é que faz? Porque eu não sei o que eu vou fazer com essa criança. Não. É aquelas nutricionistas que realmente aproveitam o atendimento e fazem aquele momento ser um momento de qualidade, um momento de educação alimentar e nutricional, de transformação, de informação, de construção de novas metas e ações. Então, eu quero que vocês que estão aqui, né? Vocês que estão prontas para fazer 2021 diferente, para em 2021 florescer para a nutrição materno-infantil, que vocês se lembrem que sempre, 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 esse mercado, teve alguém lá no começo que falou isso, que não existe, né, falta de espaço. Sempre vai ter espaço para todo mundo. Sempre. E eu acho isso tão maravilhoso, porque, inclusive, eu tenho uma aluna que ela é da mesma região que eu atendo, né? E quando eu me mudei para essa região, ela nem era minha aluna ainda na época e tudo mais, ela já era posicionada como a nutricionista, a primeira nutricionista. Quando falava de nutricionista materno-infantil, se lembrava dela, que é a Gisele Villela, né? Talvez vocês até conheçam. A gente já apareceu por aqui algumas vezes. E aí, gente, quando eu vim para cá, ela me abriu vários espaços. Isso quer dizer, ela podia falar, não, Carol, ela está vindo. Não, deixa ela conquistar aqui o espaço dela no vale, né? Mas não, ela me indicou em locais. Por quê? Concorrência existe na nossa cabeça. Cada pessoa se identifica com uma pessoa diferente. A Tayane, por exemplo, que eu estou vendo aqui, que é lá de Floripa, né? Lá na região dela tem várias alunas, aliás, que são ali de Floripa. A Tayane, a Eliana, a Andréia. Mas cada mãe vai se identificando com uma delas. Porque existe o nosso jeitinho de falar, né? Existe a forma como a gente se posiciona. Às vezes, dentro desse grande nicho, que é a nutrição materno-infantil, algumas delas atendem alguns sub-nichos mais específicos. Tudo isso conta, gente. Então, para com essa história de Ai, está saturado. Ai, tem concorrência. Se o seu coração vibra pela nutrição materno-infantil, se você se sente preparada para dar esse passo, sabe? Não fica com medo de seguir. Não se paralisa. Porque o mercado tem espaço. Isso tem. E tem espaço para quem tem vontade, para quem quer estudar e quem quer fazer um atendimento diferente. E é incrível que, às vezes, quando a gente se dá a possibilidade, né? De vir para um mercado em ascensão. Porque é um mercado em ascensão. Quando se falava... Quem foi aqui que disse? Quer ver? Acho que... Que é a Kátia. Às vezes, não tinha nem nicho materno-infantil antes, né? E, realmente, se você pegar alguns anos atrás, quando eu me formei, eu fiz a faculdade, beleza? Eu me formei lá na USP em Ribeirão Preto. Existia o Hospital da Criança, que estava até sendo construído na época, mas existia no hospital a área, hospitalar ali, infantil. A gente tinha a matéria de nutrição materno-infantil, que, inclusive, olha só, foi um pouco com pediatra e um pouco com uma nutricionista, né? Mas o ponto... O que eu quero dizer? Naquela época, não se falava de ter um consultório para nutrição materno-infantil. Você saberia sobre aquilo. Mas não que você trabalharia exclusivamente com aquilo. Ao mesmo tempo... Eu fui ver uma coisa hoje, na hora que eu fui pegar esses dados para trazer para vocês esses números, eu fui ver esses números, e aí eu vi um gráfico do CFN, que eu fiquei assim, ó, de boca aberta. Depois dei uma olhada. Posso até dar um print, vamos fazer melhor. Eu dou um print e coloco nos meus stories e nos canais que a gente tem, canal VIP do Telegram, canal VIP do WhatsApp e tudo mais, e eu vi um gráfico sobre o crescimento da nossa profissão, né? Ali, até 2018, 2010, esse gráfico, ele vem assim. Aí, de repente, ele começa a fazer uma curva e subir. Por quê? A nutrição começou a ser mais conhecida, ela começou a ser mais divulgada. Eu mesmo, quando fui fazer faculdade de nutrição, mal é massa, sabia de todas as coisas que o nutricionista podia fazer. Então, é uma profissão, como eu disse para vocês, nova. E é nova até de conhecimento para a população. Então, imagina o quanto isso vai crescer nos próximos anos. Imagine o quanto os pais vão procurar cada vez mais prevenção para os seus filhos. E aí, esse cenário, a gente também que constrói. Vocês compreendem? Porque a gente tem que deixar isso cada vez mais claro para a população. A gente tem que mostrar que a gente não é simplesmente aquela profissional que fala você pode comer isso e não pode comer aquilo. Ah, porque corta tudo da criança que a criança não pode. Ou então, eu trabalho com nutrição materno-infantil. Mas é assim, se o seu filho estiver obeso, aí você precisa de uma nutricionista, se ele está obeso ou se ele está com colesterol ou diabetes. Não, a gente começa a ensinar a população que a nutrição materno-infantil pode fazer parte desde antes mesmo dessa criança chegar a essa terra. Desde lá de quando um casal está querendo engravidar e que a gente pode mudar uma série de coisas na vida desse bebê que vai nascer por conta da alimentação dos pais, depois por conta da alimentação daquela gestante, depois por conta de como esses alimentos vão ser apresentados para essa criança. Vocês, é assim, às vezes eu acho que a gente não tem a dimensão tão certa de quão potente é a nossa área. E cada vez mais vai ser mais potente, cada vez mais vai crescer. Por quê? A mídia começou a falar sobre essa importância. Então, talvez vocês tenham percebido que nos últimos anos, né, se fala mais da nutrição, principalmente de gestantes e de bebês. Porque se difundiu os mil dias, que a gente já sabe agora que são mil e cem dias, mas isso se difundiu e a mídia começou a falar sobre isso. Isso começou a aparecer mais nos Instagrams da vida, nos blogs, e as pessoas foram se conscientizando. Então, hoje, é muito mais fácil que uma mãe procure atendimento para a introdução alimentar do que anos atrás. Eu tenho, inclusive, uma aluna da formação em coach nutricional infantil que trabalha na saúde pública. E ela me falou disso, que agora tem mães que às vezes perguntam ah, será que eu consigo passar com a Nutri aqui para ela poder me orientar? Pergunta para o pediatra, sabe? Porque antes quem fazia essa orientação ali escritinha era o pediatra e pronto, acabou. Então, essa conscientização está aumentando. E eu quero dizer aqui para vocês que vocês têm responsabilidade também nessa conscientização do público, da população. Hoje é muito... Antes era... Ficava por conta da TV, né? Era o que aparecia na TV, era verdade. Mas hoje a gente tem aqui como fazer essa divulgação. Então, a gente vai ter um momento para falar de você levar a sua voz para a internet, de você aparecer no Instagram, aparecer no Facebook, às vezes no YouTube, enfim. Mas você vir para as redes sociais justamente pensando em como difundir essas informações, tá? Lembre-se disso. Eu estou vendo aqui que a Tayane falou que antes do coaching era difícil envolver as crianças na consulta, mesmo tendo pós em materno infantil. Sim, porque não necessariamente na pós a gente vai aprender isso, né? A pós-graduação, ela vem trazer esse conhecimento técnico sobre essa área. Mas a gente precisa buscar atualização em outras, em metodologias que possam nos ajudar. A Nutri ali falou que não há saturação para quem tem amor pelo que faz e para se especializar. e para se especializar. Eu concordo. Porque assim, por mais que esse mercado, num futuro, e um futuro distante ao meu ver, tá? Por mais que esse mercado, num futuro, possa se saturar. Pode ser. Vai que todo mundo comece a se apaixonar por nutrição materna infantil e de repente a gente possa ter muitos profissionais. Se a gente faz com amor, se a gente faz com entrega, se a gente tem um diferencial, né? A gente não tem que ficar brigando com outros profissionais. A gente está ali, fincando a nossa bandeira. A gente já está sendo reconhecida. Então, também lembrar que existe tempo de plantar, existe tempo de colher. Quanto mais eu demoro para plantar, naturalmente, mais eu demoro para colher. Portanto, gente, comecem a plantar de hoje. De hoje. O melhor dia para você ter plantado era ontem. Mas se você não plantou ontem, planta hoje. Para você conseguir, cada vez mais, ir crescendo nessa área, sendo reconhecida como a nutricionista das crianças ou das gestantes, das tentantes. Enfim, aí é a área que você decide dentro da materno infantil. Tá bom? Ah, Priscila. Penso que orientar bem as novas gerações poderemos colaborar com os demais profissionais. Pois hábitos bem alimentares, bem fundamentados, a pessoa com certeza terá saúde e longevidade. Justamente, gente. E aí, gente, eu acho que vale muito a gente lembrar, né? Sempre, quando eu falo de saturação, esse medo de mercado saturado, será que não está? Da gente lembrar de fazer grupos com nutricionistas, da gente se juntar com profissionais que, assim como a gente, busca atrapalhar dentro da nutrição materno infantil. Porque essa troca entre profissionais, você poder trocar informações com profissionais que vivenciam a mesma área que a sua é super importante. Como eu disse, quando eu me formei, eu me formei numa turma de 30 alunos. É claro que nem todo mundo formou ali naquele ano, mas a turma lá na USP tinha uns 30 alunos, a gente começou com 30, formou uns 20 e poucos, né? Mas desses, eu tenho uma nutricionista só, uma da minha turma, fora eu, que veio para a área de nutrição materno infantil, que aliás é uma amigona minha, recomendo ela sempre. E aí, isso mostra, evidencia muito sobre como, nesse mercado, a gente vai ter que buscar conhecer novas pessoas, vai ter que buscar se relacionar com novos nutricionistas que possam nos ajudar, tá bom? Bem, vamos lá para a gente continuar. Então, o que é que a gente pode trabalhar dentro desse universo de nutrição materno infantil? Eu vi até aqui que a Kátia colocou se poderia juntar a saúde da mulher, materno infantil, a gente vai falar um pouquinho disso já, tá, Kátia? Mas antes, deixa eu colocar aqui quais seriam possíveis nichos. Primeiro, fertilidade para tentantes, né, para os casais. A gente pode, desde lá do começo, ajudar a preparar o corpo dessa mulher para receber esse bebê, preparar a alimentação desse marido também, porque a gente sabe que é metade e metade ali, então a gente precisa dos dois, né, muito bem nutridos. Depois disso, a gente vai trabalhar com as gestantes. Depois, a amamentação, olhando para a dupla sempre, né, mãe e bebê. Introdução alimentar. Introdução alimentar, assim, eu acho que é uma das, sempre que me perguntam, teve até uma pergunta nos stories, Carol, qual área você acha que mais cresce na nutrição materno infantil? Eu falei, olha, eu vejo que a introdução alimentar é uma área que cresceu muito, que teve um boom, né, mas eu acredito que nesse momento se a gente fosse comparar seletividade e obesidade vai crescer um pouquinho mais, porque a gente vai cada vez mais ter pais olhando para isso. Antes não existia um olhar, ah, criança que não come, beleza, não come mesmo, deixa assim, quando crescer, passa, não é? Ah, deixa com fome, quando crescer, passa. E aí, a gente está tendo pais agora, não só pais, mas estudos também mostrando que não é bem assim. E, portanto, eu vejo essa área crescendo. E esse pessoal ali da introdução alimentar, eles vão crescer. Então, se as mães se preocuparam, tiveram cuidado de levar seus filhos ao nutricionista na introdução alimentar, elas também vão ter cuidados de voltar com seus filhos nessas necessidades, de indicar isso para a família, falar, não, ó, vai no nutricionista que é importante, né? Vamos lá, introdução alimentar, aí depois disso, a gente tem pré-escolares, escolares e adolescentes. Só que dentro disso, dentro de pré-escolares, escolares e adolescentes, tem muito que a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar primeiro, pensando, né, primeiro, para mim, a primeira coisa que vem na cabeça, sabe o que que é? O que que é a primeira coisa? Coloca aqui para mim, vamos ver se vocês adivinham a minha mente. Mas a primeira coisa, prevenção, né, gente? Prevenção. Porque a gente precisa cada vez mais trabalhar como profissionais da prevenção, ao meu ver, profissionais que podem prevenir uma série de doenças do que simplesmente tratar as doenças que chegam. Então, por isso que eu falo tanto da gente conscientizar a população sobre a prevenção, sobre como essa faixa etária é importante de ter a alimentação cuidado, desde pequenininho. Então, a educação alimentar e nutricional. Primeira coisa, para a gente trabalhar prevenção, quais são as orientações para aquela idade, como é que a gente pode cuidar melhor da alimentação daquelas crianças, ensinar para as crianças sobre a alimentação, de onde o alimento vem, né? Para mim, isso é o mais lindo que existe na nutrição é a gente poder ensinar esses pequenos, ensinar os pais a como lidar com cada uma das fases e eles passarem por isso com prevenção, com prevenção, tá? Depois disso, seletividade alimentar. A Kari até falou ali, né? Seletividade alimentar. Porque realmente, cada vez mais, os pais têm procurado os profissionais para ajudar com os filhos que não comem. E eu falo entre aspas porque tem aqueles que chegam achando que o filho não come, mas o filho come, tem aqueles que realmente a criança tem dificuldade alimentar e a criança não come nada. Então, cada vez mais essa área tem crescido. Obesidade. Obesidade também, né, gente? A obesidade vem aumentando. A gente tem dados, olha só, em 2025, 2025, tá aí, batendo na porta, né? Porque os anos só voam. 2025 tá batendo na porta e a projeção é de 11,3 milhões. 11,3 milhões de crianças, crianças com excesso de peso. É muito triste, é muito triste. Por isso que eu falo da gente trabalhar primeiro a prevenção, né? Pra gente não ter que lidar com números tão assustadores assim. Então, realmente, eu percebo que esse movimento de cada vez mais a população conhecer sobre a nutrição materno-infantil pode ajudar na queda dessa curva de crescimento da obesidade. Mas beleza, a obesidade dentro ali é um nicho pra se trabalhar. Alergias e intolerâncias alimentares têm aumentado cada vez mais. Então, eu tenho aluna, por exemplo, que trabalha com alergia e intolerância alimentar. Depois disso, doenças crônicas não transmissíveis. Então, crianças que tenham diabetes, crianças com colesterol alto, incrível como tem aumentado o número de crianças de 4, 3, 4 anos, né? Com hipercolesterolemia. Crianças que fazem esportes, esportistas, crianças que praticam esporte mesmo como já treinando, né? Não aquela atividade física, mas esportistas. Transtornos alimentares que, infelizmente, vem crescendo cada vez mais. Teve até uma pessoa que perguntou aqui, a Nutri com Cali, qual é a sua opinião sobre transtornos alimentares? É um... Infelizmente, está aparecendo cada vez mais crianças novas, inclusive, né? Mais novas do que aquela idade de pré-adolescente e adolescente que, na minha época de estudo, era o típico. Quando eu via sobre, eu via com adolescentes. Mas, gente, às vezes, as crianças com 8, 7 anos já com transtorno alimentar. Então, realmente, a gente precisa de mais profissionais se capacitando nessa área. E doença autoimune, eu acho que aí são as principais, né? Autismo e síndrome de Down. Essas são os principais casos que chegam até o nutricionista. E olha o tanto de coisa para se estudar. Isso com as diferenças das faixas etárias. Então, gente, lembre-se sempre que quando vocês forem escolher trabalhar com nutrição materno infantil, a gente fala tanto do nichar para nutrição materno infantil, porque se você tiver que estudar tudo isso, mas tiver que estudar sobre emagrecimento de adultos, mas tiver que estudar sobre o caso do esportista que você atende, pode ser um pouco complicado, porque é muito, muito, muito conhecimento que você vai ter que adquirir. E às vezes é difícil balancear tudo isso. Então, trazer para a área da nutrição materno infantil é tanto para você, profissional, poder se capacitar cada vez mais na área, mas também para poder conversar mais com essa persona que é a mãe, que é sempre a mãe que faz a nossa contratação, ou pelo menos em 99,9% das vezes, eu já tive casos que teve pai que veio para o atendimento, mas a maior parte das vezes é essa mãe que vai chegar até você, você tem que saber como se comunicar com ela. Aí o que acontece? Às vezes a gente não sabe, fica dando tiro para tudo quanto é lado e fala, ah não, beleza, o mercado está saturado e ninguém me procura. Será? Pode ser que seja você que não está conseguindo conduzir tão bem, né, essa sua comunicação com as mães. Pode ser você que não está sabendo como aplicar aquele atendimento para aquele público. Então, ao decidir trabalhar com crianças, eu tenho até um negocinho aqui, tudo muda, gente, muda o nosso contato. A criança faz parte, a gente tem que ter um momento às vezes de sentar no chão, ou seja na sua mesa, de você ter um brincar com a criança, de você ter uma ferramenta lúdica direcionada para ela, né, de você ensinar os pais a como lidar com essa criança também, tá certo? Lembre-se muito, muito, muito disso, tá? A Pri falou que, uma vez ela ouviu uma professora, olha que demais, que falou que a má nutrição desde a fase gestacional pode trazer prejuízos para o resto da vida e que isso marcou ela e essa observação faz sentido. não só faz sentido como é comprovado cientificamente, né? Por isso que cada vez mais, lembra que eu falei que a ciência se renova, a nutrição ainda é muito nova? Cada vez mais a gente vai tendo ali conhecimento técnico-científico sobre a nutrição que vai vindo e trazendo essas informações reforçando para todo mundo o quanto a nutrição materna e infantil é importante, o quanto é fantástico. Então, gente, assim, a gente junta os números, junta o fato de faltar profissional que saiba realmente lidar com as crianças e soma o fato de cada vez mais a nutrição estar mostrando que a nutrição materna e infantil muda a saúde das pessoas, muda a saúde dessa criança no longo prazo, pode ajudar ela a ser um adulto muito mais saudável. Se o seu coração vive pela área, não tem que ter medo. Aí tem que ter uma coisa que a Maffê falou hoje na nossa entrevista do meio-dia, né? Tem que ter força de vontade para trabalhar diariamente, diariamente e construir o seu florescer na nutrição materna e infantil. E ir lá e fazer todo dia o seu melhor, entender que você vai ter uma série de estudos para fazer, que você vai ter uma série de ação para colocar em prática para fazer esse seu atendimento na nutrição materna e infantil acontecer. Tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando. A Cleiane falou que recebeu uma proposta para trabalhar com crianças autistas que será um grande desafio. E aí, gente, sempre que a gente sabe, beleza, eu tenho um grande desafio nas mãos, realmente, trabalhar com crianças autistas tem uma série de coisas relacionadas à nutrição que você vai precisar estudar, vai ter que estudar como receber esses pais, como fazer essas conduções com ele. Mas a partir do momento que você sabe que você tem um desafio nas mãos, que você sabe onde procurar, que você sabe que vai ter que desenhar caminhos novos para poder conduzir esse atendimento, o que você faz em vez de ficar assim, ai meu Deus, ai meu Deus, será que eu consigo? Ah não, não, vou recomendar para outra pessoa, ai meu Deus, ai meu Deus. Você pode se colocar na posição de ir e aprender isso. Porque eu te garanto que a nutricionista que trabalha com isso há 10, 15 anos, há 10, 15 anos atrás, ela também não sabia como você. E ela foi aprendendo, né? Por isso essa posição, gente, da gente sempre estar na posição de aprender constantemente, constantemente, tá? Beleza. Olha lá, a nutricriativa, verdade, p-genética, programação metabólica, incrível. E é incrível porque eu não ouvia tanto isso há 6, 7 anos atrás. Eu não ouvia tantos artigos científicos relacionados a isso. E cada vez mais tem sido procurado por quê? Isso ficou evidente. Então não tem que ter medo, gente. Vocês não tem que ter medo. De verdade, dessa área, tá bom? Não tem que ter medo. Vamos lá, continuando. Aí, como eu disse, mercado, né? Como é que tá esse mercado nesse momento? Ao meu ver, constante crescimento. Eu vejo alunas crescendo, assim, cerca de um ano, elas desabrochando. Até a Tayane, não sei se tá aí ainda, mas a Tayane, eu conheci ela em Floripa e a gente tava conversando. Ela nichou pra nutrição materno-infantil esse ano. Então ela chegou ali, acho que por junho, julho, se eu não tô enganada. E ela falou assim, não, beleza, agora particular, eu só vou atender nutrição materno-infantil. E aí dá aquele medo, né? De, meu Deus, agora que eu vou começar a negar pacientes, será que meu faturamento vai cair? Porque os boletos chegam, né, gente? Na verdade, tá, os boletos chegam. E aí ela tava me contando que tem sido uma construção que até a surpreendeu, porque ela cada vez mais vem crescendo, esses pacientes da nutrição materno-infantil ali. E aí, essa é a hora que a gente fala, poxa vida, é um mercado em expansão? Em plena pandemia, em plena crise, né? E eu gosto de lembrar que essa crise, ela trouxe pra gente, eu também vejo, sabe, uma aceleração pras pessoas lembrarem o quanto estar bem alimentado, bem nutrido, enquanto a saúde da família deles importa. Por isso, aproveitar sempre, 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 pra reforçar o que você, enquanto nutricionista, pode ajudar as famílias, o como a nutrição pode mudar ali a saúde daquela família, eu acho que é bem importante. Que isso esteja dentro da sua comunicação, que isso esteja dentro dos seus posts de Instagram, que isso esteja numa conversa informal. Antes eu tinha vergonha, Vocês sabem quem é dessa. Aliás, quem é novata e quem é das antigas? Deixa eu saber quem é florzinha que já tá aqui faz muito tempo e quem é florzinha nova. Porque eu sempre falo isso, no começo, nossa, perguntavam, ai, o que você faz? Eu inventava umas coisas, mas não falava que eu era nutricionista, porque o ranço que eu tinha, na hora que eu perguntava, mas pode comer brigadeiro? Mas quantas calorias tem um pudim? Ah, pelo amor de Deus, eu laçou a tabela. Então, nossa, eu tinha ranço, eu não falava. E eu aprendi que, na verdade, o que eu precisava, a minha obrigação, enquanto profissional, né, era fazer as pessoas saberem o que eu fazia. Porque se elas não sabiam, como é que ia funcionar? Então, a gente precisa falar e falar com orgulho. A gente tem uma profissão linda, linda de verdade, né? E aí, a gente poder sempre contar sobre como a nutrição participa da prevenção, como a nutrição ajuda. E aí, contar também, tirando, desmistificando um pouquinho aquelas coisas de, ah, mas aí é só pra quem tem dinheiro. Mentira, mentira. Mostra lá como que é o hortifruti, se você vai e faz compra no hortifruti, quanto você gasta, como pode ser simples, dependendo das escolhas que você faz, se você vai no produtor local. Mostra isso pras famílias, né? Mostra sempre pras famílias como pode ser fácil, não complica a nutrição. Porque uma coisa que afasta as pessoas da gente, as famílias da gente, é quando a gente complica. Quando a gente segue dando uma série de orientações, falando um tanto de coisa, um tanto de coisa pra eles, e aí eles saem assim, um pouco zureta, porque parece difícil demais. Quando a gente poderia simplificar o caminho. Quando muitas vezes eles mesmos podem nos ajudar a construir. se a gente vai falar sobre essa parte da construção do atendimento, né? Como é que você, enquanto nutricionista, pode conduzir o seu atendimento de uma forma que você leve todo esse conteúdo técnico pra eles, que você fale, não, realmente, pra uma criança dessa idade, o melhor é isso, isso, isso. Mas aí você se ponha numa posição de falar, ok, estamos entendidos? Vamos pensar, como é que isso pode ser fácil no dia a dia de vocês? Me conta, como é que pode ser fácil comer uma fruta? Eu tenho um caso que eu adoro, eu lembro de uma família que chegou e assim, a criança tava emburrada porque a mãe ficava falando que ela não comia fruta, aí a mãe repetindo, porque ela não come fruta, porque ela não come fruta, porque ela não come fruta, ela não come fruta, ela não come fruta, né? Aí a criança, sabe, se você já tem de criança, você viu isso, eles começam a ficar, né, com a carinha assim, tipo, te olhando do jeito, ah, essa nutra aqui vai me dar uma bronca agora aqui. E aí eu falei, tá, entendi. Mas ela tá me falando, e a criança já tinha me falado, ela tá me falando que ela come banana, como que é isso? Aí a menininha me falou, falou assim, é, eu como banana porque banana é rápido de eu comer. E quando eu tô na escola, eu só vou comer a banana porque se ela manda as outras coisas, às vezes, sabe, ela me manda 20 morangos. E aí, se eu como os 20 morangos, acaba o meu horário de brincar. Não, a banana é rapidinho, eu como e vou brincar. Então, olha como poderia ser mais fácil, só pensar que frutas são rápidas pra comer na hora daquele lanche. E aí, fazia o lanche da manhã com a fruta, fazia o lanche da tarde com a fruta, tinha o tempo de brincar e beleza, comia as frutas. Então, a gente se pôr nesse papel também, sabe, de falar, de escutar um pouquinho mais as pessoas, os nossos pacientes, vai ser algo que eu vou desenvolver aqui com vocês nos próximos dias. Então, fiquem atentas, ligadas, pra pegarem isso. Eu acho que o grande ponto, a partir do momento que a gente entende que não é um mercado é a gente começar a entender como é que eu me destaco nesse mercado. Porque apesar de não ser saturado, eu preciso aparecer. E pra eu aparecer, eu preciso me comunicar, as pessoas precisam saber quem eu sou, as pessoas precisam saber o que eu faço, como é que eu posso ajudar. As pessoas precisam entender o que é uma nutricionista materno infantil, porque só tá claro pra nós que estamos aqui nessa live, só pra vocês aí, pra mim. Agora, se a gente sentar com uma mãe que não sabe disso, não tá claro pra ela o que o nutricionista materno infantil faz. Ela não sabe. ela sabe uma outra coisa que ela ouviu, uma outra coisa que a cabeça dela criou. Mas você pode mostrar pra ela o que é, certo? Então, gente, isso de entender que não existe saturação no mercado é importante, mas também entender que você tem uma responsabilidade com os pacientes que vão chegar até você, com as famílias que vão chegar até você, no sentido que você também é responsável por atrair essas pessoas é importante. Porque paciente não cai do céu. Não cai, você pode pedir pra papai do céu, eles não vão cair. A gente precisa trazer eles pra pertinho da gente e a gente vai ter uma live especial pra falar sobre isso. Vamos percorrer todo esse caminho de como é que traz esses pacientes, depois como é que conversa com a criança, como é que conversa com os pais, inclusive eu vou mandar depois, lá no nosso canal do Telegram e no grupo VIP do WhatsApp o manual aqui do aluno do workshop Descomplicando Atendimento Infantil. E lá vão ter todas as lives pra vocês verem cada um dos temas pra se programarem pra participar, tá? Aproveitando, essa é a hora, tá vendo aqui o aviãozinho? Sempre esqueço de pedir, mas pra mim não existe indicação melhor. Sabe quando alguém vai no teu atendimento e te indica? Então, pra mim não existe indicação melhor de vocês que estão aqui na live, porque vocês conhecem as pessoas pra quem vocês vão indicar. Manda aqui, ó, o aviãozinho pra suas colegas nutricionistas. Chama as florzinhas pra vir florescer também aqui com a gente. Convida as suas colegas. Deixa eu ver, vamos lá pra gente ver aqui o que que tem. Adorei, Priscila. A vida é tão corrida pra ser chata assim. A vida é muito corrida pra ser chata. Ainda mais pra ser chata na alimentação que a gente come de cinco a seis vezes no dia, né? Ah, nutrição com calha. Os pais gostam de dar palpite nas crianças e se deixar e falam mais que elas, justamente. Tanto que existem formas da gente entre aspas, cortar esses pais, né? Pra também ouvir a criança. Porque imagina, se eu só tivesse deixado aquela mãe falando, 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 eu não ia conseguir ter sabido aquilo que aquela criança me trouxe. Aquela informação que ela me trouxe. Então a gente tem formas, né? Existem técnicas de conversa. No coaching nutricional infantil a gente tem ferramentas e a gente tem técnicas de conversa que são formas de se perguntar, formas de conduzir a conversa pra conseguir extrair aquelas informações que vão ser necessárias pra nos apoiar. Então a gente vai aprender um pouquinho disso, de como fazer esses cortes, de como conseguir ouvir a criança também. Tá bom? Uma dúvida. O nicho seria materno e infantil e o subnicho seria obesidade? Não, aí ó, o nicho é materno e infantil. Aí dentro disso, porque obesidade você pode trabalhar com obesidade de crianças e idade pré-escolar, idade escolar, de adolescentes, né? Então você ainda tem mais essa parte aí pra considerar. Pode ser que você trabalhe com todos eles. Não é que você precisa, gente, eu sempre falo isso pras minhas alunas, né? Porque às vezes fica confuso. Não é que você precisa botar um funil, tão funil, tão funil no começo de falar assim, não, eu só vou atender crianças de 6 a 8 anos com obesidade. Agora eu não faço mais nada a não ser isso. Se você quiser, você pode, se você tiver demanda pra isso, né? Mas no geral o que a gente vai fazer é dar prioridade na nossa comunicação. por exemplo, se eu gosto de trabalhar com crianças de idade escolar, com obesidade, eu vou priorizar a minha comunicação pra isso. Eu vou fazer as pessoas saberem mais disso. Significa que se, por exemplo, chegar uma criança de idade pré-escolar que precise de uma orientação de lancheira ou não vai fazer, se eu sei fazer, eu posso fazer, né? Eu devo fazer se eu me sinto confortável pra aquilo. Então, só pra vocês entenderem que isso é mais relacionado à comunicação, à área de estudo. Não significa que as outras áreas você também não possa atender, tá? A Ana perguntou como entra no grupo do Telegram. Ana, no link da nossa bio, você vai entrar lá, vão ter vários links, assim, o primeiro link é do workshop. Ah, não, mentira, que agora tá só com o link do workshop ali. O canal do Telegram chama Atitude e Nutrição. Procura ele que ele vai aparecer. Eu me mando um direct e eu te falo. Gente, lembrando, o workshop Descomplicando o Atendimento Infantil, ele vai acontecer entre os dias 18 e 25 de janeiro. No workshop, a gente tem aulas que são gravadas. Então, essa aula, ela rola num site, não é aqui, não é uma live de aquecimento, é uma aula mesmo, tá? E lá nesse site só pode entrar quem se cadastrou. Portanto, é importante que vocês se cadastrem. Depois, vai lá no link da bio, clica lá, né? Faz o seu cadastro, é só por seu e-mail, vai ser 100% online e gratuito. E depois disso, você vai poder ser direcionada ou pro canal do Telegram, tem um link logo na sequência com o canal do Telegram e um link do WhatsApp. O que a gente percebeu? Que nem sempre o Telegram tava chegando pra todo mundo ali, que todo mundo tava vendo. Então, a gente abriu o WhatsApp, quem quiser entrar lá, é um grupo VIP pra vocês serem avisadas das lives, pra eu mandar artigo pra vocês verem, mandar indicação de livros, tudo que for complementar aqui, pra mandar os resumos, né? Minha equipe vai fazer esses resumos pra vocês dessas lives, pra vocês poderem guardar isso. Vocês gostam de resumos, né? Eu sei que gostam, porque depois a gente pode voltar, pode organizar as ideias. Então, vou mandar tudo isso lá pelo canal, tanto do WhatsApp, quanto do Telegram. E assim como os links, tá bem? Bora lá. A Michelle, para dar um brinde na consulta, eu pensei em uma garrafinha d'água, mas eu me preocupo com o plástico. Qual material para garrafinha você indica, Carol? Então, se a gente tivesse uma garrafinha de vidro, seria o melhor. Isso pode encarecer um pouco do custo desse mimo, desse brinde. Então, tem que avaliar. Quanto é, eu falo que brinde é sempre assim, tem que ser um mix de duas coisas. De quanto você tem pra investir nesse brinde por atendimento, porque lembre-se sempre que a gente, né, tem que olhar o nosso atendimento também pelo lado ali empresa. Então, quanto é que eu posso investir num brinde, quanto é que eu posso investir em experiência, quanto é que eu vou investir em material gráfico e tudo isso. Porque não é que se você recebe uma consulta de 200 reais, que 200 reais ficam com você. Tem um tanto que vai pra imposto, tem um pouco que vai pros custos, tem outro que vai pra sua sala. Então, você tem que fazer esse cálculo. E aí, a segunda coisa é, isso ajuda o meu público? Isso incentiva o meu público de alguma forma? E com certeza com crianças, incentivar o consumo de água é importante, porque eles são difíceis às vezes de beber água, né, gente? É, deixa eu ver aqui o que mais teve. Dica de como atrair mais o público adolescente. Olha só, público adolescente ainda são os pais, pelo que eu percebo, na grande maioria das vezes, né, ainda são os pais que vão pegar esse nutricionista e contratá-lo. O adolescente, às vezes, até vê, porque eles estão ligados agora na internet, ah, via que ela nutre, queria passar com ela. Isso pode acontecer, mas não é a grande maioria. A grande maioria ainda vão ser os pais que vão fazer essa indicação, né? Então, a nossa comunicação vai ser voltada pra esses pais, principalmente. Eu não sei que você esteja falando de adolescentes um pouquinho mais velhos, mas acho que aqui não é o caso, porque senão a gente já começa a sair, né, da faixa etária do materno infantil em si. Se a gente está falando até 15 anos, quem vai acabar fazendo essa contratação são os pais, tá? Vou passar aqui. Deixa eu ver. Eu vi que passou umas perguntas aqui em cima e eu acabei descendo. Comenta no grupo do Telegram, eu respondi. Acho que não, acho que foi impressão minha. Eu respondi tudo. Eu também tinha muita vergonha. É, Michelle, ele sei como é. Que bom, que bom que a gente vai perdendo a vergonha no meio do caminho, né? Que bom, porque é uma área em constante expansão, em constante crescimento. Então, a gente não tem que ter vergonha do serviço bonito que a gente faz e de falar dele pra aproveitar também e crescer, né? Isso é muito importante. Você, eu até achei engraçado, eu fui fazer a mentoria presencial com a Andréia e ela falou uma frase que eu falo, né, nos cursos e que ela falou assim, eu aprendi que eu tenho que vender o meu peixe. Se eu não vendo o meu peixe, quem é que vende por mim? E realmente, né, a gente tem que ser, a primeira pessoa a falar com orgulho, eu atendo crianças e eu atendo muito bem, vamos lá. E aí, é claro, que você não vai falar desse jeito, né? Não vai levantar a mão igual maluco, eu atendo crianças e atendo muito bem. Por favor, não é assim. Mas você vai mostrar diariamente na sua comunicação como é que você faz isso e como é que você pode ajudar essas famílias, tá certo? Eu tava vendo aqui das pesquisas que vem revelando os crescimentos, sabe? No mercado de saúde no geral. Então, não é só a nutrição. O mercado de saúde tem crescido, as pessoas têm se preocupado mais com isso. Portanto, gente, aproveitem, aproveitem nesse momento pra plantar a semente, sabe? Pra vocês darem os primeiros passos. Não fica esperando, nossa, melhor dia, melhor consultório. Não, o melhor dia é hoje, é agora. O melhor momento é agora. Teve uma pessoa que me perguntou, Carol, mas como é que eu vou fazer? Eu acabei de me formar e eu não fiz minha divulgação até agora. Eu não divulguei no Instagram, ninguém sabe de mim. Eu falei, então você tem que abrir ele hoje. Você tem que contar pras pessoas que estão nos seus Whatsapps hoje. Falar, olha, eu me formei e eu tenho agora a possibilidade de atender crianças. Você poderia recomendar esse novo perfil aqui pras pessoas conhecerem? Recomenda pras tuas amigas e a gente fica com vergonha às vezes, né? Quando na verdade a gente tá fazendo um bem pras pessoas quando elas nos conhecem. Tá certo? Então, eu quero de verdade que vocês se lembrem, não tá saturado, mas ao mesmo tempo nós somos responsáveis por fazer essas pessoas chegarem. E aí amanhã vamos falar de como fazer essas pessoas chegarem até a gente. Quais são estratégias que a gente pode usar pra essas mães chegarem até nós, tá bom? Michele, o que me preocupar com uma criança de quase 3 anos que está com atraso de crescimento e de peso de 2 meses? Mi, ó, vai virar meio mistura se eu falar disso aqui agora. Vamos fazer assim? Depois eu abro uma caixinha de perguntas e você coloca lá? Pode ser? Aí eu te respondo porque senão os assuntos começam a se desviar um pouquinho. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Eu queria que vocês colocassem pra mim o principal insight. Eu falo que sempre se você tirou um tempo pra estar aqui comigo eu quero entender o que é que ficou de principal pra você. O que você pegou de tudo que eu falei que foi uma porção de coisa. O que é que você pegou que você vai levar de aprendizado dessa live. Isso me ajuda a entender um pouquinho mais do que vocês estão pescando por aí. E também ajuda você a firmar aí na sua cabeça o teu aprendizado. A gente tem o aprendizado com a leitura, a gente tem o aprendizado com a audição, a gente também tem o aprendizado quando a gente escreve e quando a gente coloca isso verbalmente. Então vamos colocar aqui nos comentários o que é que foi esse principal aprendizado. Até porque a coleguinha pode aprender a partir do nosso aprendizado. Então a gente troca aqui que jardim bom é jardim assim que floresce todo mundo junto. E sempre lives aqui às 18 horas e às 12 horas. Como funciona? Às 12 horas eu entrevisto uma nutricionista que floresceu pra nutrição materno infantil. Então vocês vão poder ver gente casos totalmente diferentes de nutricionistas que são mães e que tem que conciliar ali a maternidade com o atendimento. Nutricionistas que saíram da área esportiva e vieram pra nutrição materno infantil. Nutricionistas que eram de UAM e vieram pra nutrição materno infantil. Nutricionistas que estão há anos na nutrição materno infantil. Nutricionistas de todos os jeitos, todas as idades, todos os perfis. Por quê? Eu acho que essa é a melhor forma de vocês aprenderem pegando vários insights, pegando aprendizados com pessoas diferentes. Porque assim, quem dera eu quando eu comecei eu soubesse o que nutricionistas estavam fazendo de acerto e de erros. Quem dera. Quanta, como que eu falo? Quanta cabeçada teria sido economizada, sabe? Quanto burro em ponta de faca teria sido economizado. Então a ideia que vocês venham pra escutar isso e economizar essas cabeçadas pra fazer a trilha de vocês, a caminhada de vocês ser mais assertiva. pra pescar tudo que elas vão falar. Por isso que eu vou trazer nutris de condições totalmente diferentes. Tem as nutris que são mais rapidinhas, que assim que elas começam elas já decolam porque elas colocam gás nisso. Tem as nutris que tem o tempo delas, que vão calmamente, crescendo dia após dia. E você com certeza vai achar uma pra se identificar e falar opa, é nesse caminho que eu quero seguir. Esses insights aqui eu quero levar pra mim. Tá bom? Deixa eu ver os principais aprendizados de vocês aqui que vocês estão colocando. Deixa eu voltar. amei, amei, amei. A Nutrilices, que temos a responsabilidade de desmistificar a nutrição com certeza, definir os nichos e focar nas postagens desse nicho, show de bola, pole. A Eli, que tem um monte de crianças precisando de mim, bora florescer, que linda. Michelle, foi uma live maravilhosa, cada dia aprendendo mais com vocês. Ai, fico feliz. Os subnichos foram novidade pra mim e isso do subnichos, gente, às vezes é toda uma construção. Eu falei da Gi no começo, eu acho que vale bastante a pena dividir isso. A Gisele deve ter, ixi, posso falar números errados, mas ela tem mais de 10 anos de profissão, bem mais de 10 anos na nutrição materno infantil, né? E até tem uma live dela, salvo, uma live antiga, se vocês voltarem lá no IGTV, uma live em duas partes, que a nossa conversa foi tão boa que ficou em duas partes. e ela tava contando, né? Que no começo, quando ela entrou na formação em coaching nutricional infantil, até ela tava bem nessa fase, eu acompanhei um pouco esse processo, o que que acontecia? A Gi, ela ficava assim, gente, eu só tenho agenda pra daqui 3 meses, sempre pra daqui 3 meses, e eu começo a ficar agoniada, porque eu não dou conta de colocar mais pessoas, não tem mais o que eu fazer, eu já abri os grupos aqui, ela abriu alguns grupos já, mas o que que é que eu faço agora, né? E aí, qual foi a decisão que ela tomou esse ano? Qual foi o posicionamento que ela pegou pra ser esse ano? Ela até se chama, ela é a Nutri dos 2 mil dias, mas nem dos mil, nem dos mil e cem, dos 2 mil dias, o que que ela faz? Ela tá atendendo as crianças ali até 2, 3 anos, né? E a ideia dela é focar nessa parte, desde os bebezinhos até essas crianças. Então, dentro da Nutrição Materno-Infantil, que é um nicho, ela foi, ó, fez um sub-nicho. E quando chegam crianças de outras idades, o que que ela faz? Ela tem uma rede de apoio de nutricionistas a quem? Ela indica. Ela fala, opa, chegou uma criança de 8 anos aqui, eu não atendo essa criança? Ah, você vai então pra Nutri tal, aqui que eu indico. Ah, chegou aqui uma tentante, eu não vou atender tentante? Você vai pra Nutri Y. E aí, ela recomenda a nutricionistas em quem ela confia. Agora, isso é um processo. No começo, é muito melhor a gente ter um nicho aqui maior, né? A Nutrição Materno-Infantil. Decidir quais vão ser os principais que a gente vai se comunicar, os principais que a gente vai estudar, porque é onde a gente coloca o nosso foco e expande, certo? E aí, você vai focando neles e pouco a pouco vai entendendo também, opa, eu gosto mais desse daqui, deixa eu seguir mais por ali. Então, é normal que com o passar do tempo, alguns a gente vá cortando. Isso é bem comum, bem comum, mas isso é uma caminhada, tá? A Tati, ter um olhar expandido, Joyce, não deixar enxergar meus conhecimentos, não deixe, opa, não deixar os meus conhecimentos, de deixar, opa, ó, enrolou tudo, não deixar de colocar os meus conhecimentos em práticas, aprender a não ter medo e ir pra ação, criança saudável, vir adulto saudável, muito bem, nutrição pra prevenção, colocar em prática o que eu já tenho, agora pode ajudar muitas crianças e famílias, ai, que bom que vocês estão gostando, gente, das lives, beleza, deixa eu ver, os sub-inícios que me chamaram a atenção, acho que você poderia explorar mais esse tema, a gente pode falar mais um pouquinho disso, posso abrir uma caixinha de perguntas sobre isso, né? Também queria que tivesse uma live falando sobre sub-início, porque isso me deixa em dúvida. A gente pode fazer uma série de live de pergunta e resposta, talvez eu abro uma caixinha, acho que fica bom, porque eu, bem nas dúvidas de vocês, abro lá e vocês colocam. Achei que defini as idades, já era aqui, achei que quando defini as idades era público-alvo, é, tem um pouco, depende, porque dentro disso você pode ter um público-alvo, mas você tem um público-alvo que pode ser uma doença X ou uma Y ou ser prevenção, então isso faz um pouquinho de diferença, a gente pode falar mais, mas sinceramente, gente, sinceramente, a primeira preocupação, entre aspas, de vocês tem que ser começar a colocar em prática o grande nicho, nutrição materno infantil, eu acho que esse é o foco, a gente colocar ali nutrição materno infantil e aos poucos ir decidindo pra onde vai afunilar, tá? A gente fala mais disso, já que vocês gostaram. Gente, beijo, beijo, amanhã, 12 horas, entrevista, vem a Fabiola aqui, vocês vão adorar a história dela, a Fabiola, nossa, em 2020, começou os atendimentos e, ó, só vem crescendo, então vocês vão entender um pouquinho do que ela fez pra isso, mesmo tendo filho pequeno, inclusive, né, cuidando do Ptitico que tava sem escola e depois, às 18 horas, a gente tem um aulão aqui, tá certo? Beijinho pra vocês, lembre-se de se inscrever no Workshop Descomplicando Atendimento Infantil, o link tá lá na nossa bio. Até amanhã, tchau, tchau!